Bom, eu estou recebendo aqui em nossos estúdios o José Edivaldo Ferreira da Silva, ele que vai ser empossado amanhã como presidente do Rotary Club Costa Leste. Bom dia, José Edivaldo, e obrigado por ter aceito o nosso convite de vir aqui bater esse papo com a gente e explicar mais sobre o Rotary. Bom dia, Israel. Bom dia, ouvintes Três Lagoas. É um prazer imenso estar aqui, né? E colocar vocês a par do que o Rotary tem feito e comunicar a todos sobre a nossa transmissão de posse amanhã, dia 30, do qual a gente tem o encerramento de 22 e 23. Encerramento louvável, né? Porque nós do Rotary temos feito um grande trabalho junto à Sociedade de Três Lagoas, porque esse é o principal início de qualquer trabalho do nosso clube, que é realmente estar preocupado com a nossa comunidade e assim desenvolver projetos e ações para a comunidade, né? E dentro desses projetos feitos, né? Terminando em 2022 e 2023, a gente teve uma parceria com os autistas, com a instituição dos autistas, onde a gente já fez um Natal dos autistas, fizemos dois dias da crianças com os autistas, já promovemos o projeto da oficina com as mães dos autistas, é uma oficina que começou em maio de 2022, é, dezembro de 2022 e terminou em maio de 2023. Foram cinco oficinas que a gente sabe o que essas mães se dedicam aos autistas e o que eles, né, proporcionam para poder ter uma vida normal dentro da escola, dentro da família, né? Então as mães trabalham muito para ter esse menino, esse filho dentro da sociedade de uma forma normal. E este é o fundamento do Rotary, né? Prestação de serviço, assistência, como posso dizer, dessas famílias. Sim, o Rotary tem a principal função de estar atento às dificuldades sociais da sua comunidade e junto com parcerias e projetos, junto a prefeituras, a parte política, desenvolver projetos para que você tenha as dificuldades em loco dessas pessoas sanado ou amparado por projetos ou por... que são através de doações, são através de parcerias que a gente elabora esses projetos, né? Agora, José, explica pra gente por que que em Três Lagos existem três Rotary. Rotary Três Lagos, o Rotary Cidade das Águas e agora Rotary Clube Costa Leste. É, de uma maneira geral, né, o... Pra gente entender. Isso, é, de uma maneira geral, hoje existe o Rotary, né, que é mais antigo, o Rotary Três Lagos, que tem uma... que nasceu de... vamos dizer, junto, praticamente, com uma política na cidade, mas os pessoal mais antigos, nós temos o Rotary Cidade das Águas, que foi, com certeza, é, separado por uma quantidade... por questão de quantidade de pessoas, né, eu acho que... ou interesses. E o Cidade... e o Rotary Três Lagos, ele nasceu de uma vontade de... de fazer algo diferente. Não que o Rotary seja diferente, mas ter uma atenção maior nos anseios reais mesmo da população. Estar junto de entidades faz parte do Rotary, mas estar junto de... da necessidade básica de... em grupos e em bairros, isso é uma diferença, isso é um... eu acho que... que tem uma conotação melhor pra gente desenvolver os nossos projetos. E amanhã, o senhor será empossado como presidente, aí, do Rotary... Rotary Clube Costa Leste. Isso. Os desafios, aí, como presidente desse grupo. É. Olha, pra mim é um orgulho muito grande, né, hoje você ser nomeado presidente do Rotary, né, e estar à frente de... de... de grandes líderes, né, porque hoje o nosso Rotary, ele tem... dezenove... dezenove membros, amanhã a gente imposta mais um, sendo vinte membros. Então, ser... ser líder, ser presidente de... de vinte líderes, né, porque... ah... são pessoas envolvidas diretamente na sociedade, com cada um com a sua função profissional e pessoal, né, e isso nos dá muito orgulho, né, e nos deixa felizes por estar trabalhando em prol da sociedade e da nossa comunidade de Três Lagoas. Esse é o mais importante. E o mais importante é a gente elaborando o projeto, porque a gente tá terminando em dois mil e vinte e dois, e dois mil e vinte e três, com a participação da... da... dos autistas, como eu frisei. Nós doamos... é... nós temos um projeto de doação de cadeiras, que... já doamos seis cadeiras, né, e essa doação é efetiva, é definitiva pra quem o necessita. E realmente a gente escolheu, né, essas cadeiras foram dadas pras pessoas que realmente necessitavam, inclusive agora, uns dez dias atrás, a gente doou mais três, que foi pras três crianças da APAI, onde essas crianças demonstram a emoção enorme, a alegria de estar recebendo uma coisa que... que é o maior... é... assim, é o... jamais imaginava que poderia receber uma cadeira, né, e assim, é... a gente... é... dá continuidade no nosso projeto. Agora, em agosto, a gente já tem... a gente vai fazer uma apresentação no shopping, uma exposição, né, de... agosto nunca mais, né, é uma... é uma exposição do... do... deixa eu só pegar... agosto nunca mais, é a exposição do que aconteceu em Hiroshima, quando soltou a bomba atômica, né, e... e... e aí vai ter a apresentação. O público, o alvo, são os... os garotos estudantes, né, são lá... Bacana. É. Muito bacana mesmo. Lembrar da história aí. Lembrar dessa história e de uma forma, assim, de uma forma atual, né, levando a reflexão do momento que a gente vive dessas guerras, e o perigo da bomba atômica, né, porque queiro ou não, né, todo mundo fala, mas isso é um... é uma... uma realidade da qual a gente tem que levar essa reflexão, principalmente aos nossos estudantes, né. José, amanhã é... você toma posse, então, como presidente, e a cerimônia acontece qual horário e onde? É, a cerimônia amanhã será no Sebrae, né, aqui da... aqui no centro, às 19h30, né, e contamos com a presença de todos. E durante essa cerimônia, o Grupo RCN será homenageado? Gostaria que você explicasse pra gente. É, essa homenagem ao Grupo RCN é pela relevante prestação de serviço que... que tem feito, que esse é o nosso objetivo, né, essas parcerias. E o Grupo RCN, principalmente na... 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 na Polio, no... no nosso projeto, trabalho da Poliomelite, né, porque o Rotary tem a sua maior bandeira como a erradicação da Poliomelite no mundo. E a gente correu o risco, né, a gente... né, tem que fazer a conscientização, e esse trabalho é bastante difícil e bastante, né, é... engajado. E o Grupo RCN tem dado total apoio nas divulgações e na parceria pra que isso virasse realidade. Então a gente já tá no terceiro ano com bastante sucesso, né, do trabalho de erradicação da Polio. E o Grupo RCN é um dos nossos principais agentes de divulgação. Então tá aí, então, conversei com o José Edivaldo Ferreira da Silva, ele que será empoçado amanhã, né, a cerimônia acontece às 19h, lá no... 19h30. 19h30, desculpa, na sede do SEBRAE, aqui no centro de Três Lagoas. Aberta ao público? Aberta ao público. Pode comparecer? Pode comparecer e será um prazer, né, ser homenageado, ou as pessoas terem a oportunidade de conhecer o Rotary Club Costa Leste. Muito bem. José, muito obrigado pela sua participação, um bom aí, uma boa gestão, sorte na sua gestão aí, e conte sempre conosco aí pra levar a informação para este povo de Três Lagoas. Obrigado. E eu que agradeço a oportunidade, tá?